O disco da casa é São Luís de Janeiro. Vem gozar o luar, quero a tua formundura, o teu suave cantar, para a completa abertura da serenata no mar. É meia noite, tão cela, de terra e no terreno, não tardi seu lina dela, que eu quero afasar o teu. Vem gozar o luar, quero a tua formundura, o teu suave cantar, cheio de mágoa e tempura, teu coração alentar. Vem gozar o luar, quero a tua formundura, teu coração alentar. Vem gozar o luar, quero a tua formundura, teu coração alentar. Vem gozar o luar. Vem gozar o luar. Vem gozar. Vem gozar. Vem gozar. Vem gozar. Obrigado.